Atenção, o hotel do PCC foi lacrado na Cracolândia, uma mulher conhecida como Zangado. Abre o áudio aí. Pelo amor de Deus, mano. Eles não me pegaram com o laço, eu sou suado. Já conduz, já conduz. Já vai embora, já vai embora. Ela destruiu a viatura no momento da prisão. Põe no ar. Eles não me agrediram aqui, gente. Uma mulher descontrolada. Eu não tô na sangra aqui, mano. Eu não tô na sangra. Que foi detida durante uma ação contra hotéis usados pelo tráfico na região da Cracolândia. Em menos de 10 minutos, quatro detidos no mesmo endereço. E um tijolo de craque que seria vendido no centro da capital paulista. Um a um, os detidos foram levados para o 2º Distrito Policial na Zona Oeste de São Paulo. Três por suposto envolvimento por tráfico e um por desobediência à ordem judicial. Uma das pessoas abordadas é Tamires Lidiane Vieira, 31 anos, conhecida nas ruas como Zangado. Ela se diz lutadora de artes marciais, de Muay Thai. Ela desfirou diversos chutes na viatura vindo a danificar. Descontrolada, ela quebrou o vidro traseiro de uma viatura da Guarda Civil e teria tentado pular do veículo. Eu não tô na sangra aqui, mano. Eu não tô na sangra. Eu não fiz nada. Após o surto, Zangado teve que ser levado a uma unidade de saúde e recebeu calmantes. Ela foi conduzida até o PS e lá foi medicada. A passagem anterior dela é pelo quê, Marconde? Crime de tráfico também. A confusão se instalou depois que a Guarda Civil Metropolitana, fazendo um grande trabalho de fiscalização, chegou até esse endereço aqui. Essa é a porta de um dos hotéis que foi alvo de uma ação do Ministério Público, datada exatamente aqui do dia 5 de agosto, onde a Justiça determina o fechamento e a lacração física desses estabelecimentos comerciais que apareceram na investigação vinculada ao tráfico de drogas no centro de São Paulo. Pela manhã, essa porta estava aberta e funcionando. Quando os guardas chegaram aqui, já sabendo que o hotel deveria estar fechado, eles entraram, foram conversar com a proprietária e, no trabalho de buscas, encontraram um quarto com drogas. O hotel foi novamente lacrado, interditado aqui, com aviso bem na porta e agora emparedado, para que ele não volte a funcionar. Só que durante a ação da Guarda Civil, diante da denúncia feita por duas pessoas, um casal que estava com drogas em um dos quartos, eles conseguiram chegar até uma mulher que estava bem aqui na esquina. Essa mulher, que é aquela que apareceu no vídeo, a Tamires, ou conhecida nas ruas como Zangado, termina reagindo à abordagem feita pelos guardas. Aqui no chão, vidros da viatura que a Tamires terminou quebrando durante a reação dela a esse trabalho de abordagem. O local agora continua cercado pela Guarda Civil Metropolitana, que vai continuar monitorando a área nesse trabalho de combate ao tráfico de drogas no centro da cidade. Foi aqui também, em um dos quartos, que um casal foi encontrado com toda essa droga. O quarto estava sendo utilizado por eles, por esse casal, por essas pessoas, só que eles deram o nome de uma terceira pessoa, falando que era ela, que era a dona das drogas. O tijolo de craque, o dinheiro, aparelhos celulares foram apreendidos. O hotel foi alvo há alguns dias de uma grande operação feita pelas forças de segurança. Vale lembrar que todo esse trabalho de identificação de locais, de hotéis que seriam utilizados pelo tráfico, é um trabalho conjunto feito pelas forças de segurança de São Paulo, para justamente identificar o trajeto feito pela droga e quem são as pessoas ligadas ao crime organizado que terminam alimentando o tráfico aqui na região central e também em outros pontos da capital. Um trabalho que tem a GCM como um grande suporte, principalmente na área próxima à Cracolândia, que trouxe as pessoas identificadas e detidas até a unidade policial. Tem a situação da pessoa que está descumprindo uma medida judicial responsável pelo estabelecimento, as pessoas estão envolvidas diretamente no tráfico que foi encontrado no local e o dano à viatura. Sempre tem esse showzinho, né? Na hora de quebrar a viatura não fez show nenhum, né? Não, exato. Infelizmente é a reação dessas pessoas inescrupulosas.